Fala pessoal, temos mais umas notícias aqui na data de hoje que foram indicadas lá no nosso Discord pelo Ghost Punk, o Marlon, o Jean Pimenta também, tá? Quer indicar notícias? Tem o link do nosso Discord aqui embaixo, vai na aba sugerir notícia e faça parte aqui da nossa comunidade de pessoas super inteligentes e legais. Vamos dar uma olhada aqui? Deputado é intimado pela Polícia Federal para explicar por que chamou o Lula de ladrão. Olha só, porque parece que no Brasil se o cara for condenado em primeira, segunda e terceira instância e for preso e ficar cagando num buraco por mais de um ano e você chamar ele de ladrão ou comentar os crimes dele, ainda mais se você for de direita, é óbvio, né? Aí ó, um deputado a menos aí. Lucro da Eletrobras cresceu 21% e alcança 4,4 bilhões em 2023. No primeiro ano de resultados completos após a privatização, a empresa vai pagar dividendos de 1,2 bilhão de reais, 39% a mais do que pagou em 2022. Para quem não sabe, a Eletrobras era um cabide de emprego aí do PT e eu tenho um grandissíssimo amigo meu que trabalhava na Eletrobras quando ela era privatizada, quando ela era do governo, aliás, estatizada, e ele falou pra mim que era um inferno. Ele comentou pra mim que só na filial que ele trabalhava tinha 63 gerentes de TI. Tinha 63 gerentes de TI em uma única empresa da Eletrobras. E aí a empresa foi vendida, a empresa foi vendida e eu lembro que eu converso com ele até hoje, né? Converso com ele direto até hoje, ele já veio aqui em casa, já passou férias aqui em casa, já saí, já conheço a família dele. E aí quando a empresa falou assim, vai ser privatizado, e ele é concursado, ele passou num concurso e tudo mais. Contei já a história dele, ele começou lá, chegou lá trabalhando pra caralho e o pessoal xingou ele, não, 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 tem que trabalhar menos. Já contei essa história, não vou contar de novo. Mas eu lembro até hoje quando ele falou assim, André, vamos privatizar a Eletrobras. E eu falei, pô, e aí irmão, você tá preocupado? Qual é que era? O que vai te influenciar? E ele, irmão, não vai influenciar nada não. Sabe o que tá preocupado com essa privatização? Então, palavras desse meu amigo, palavras desse meu amigo, Eduardo, grande amigo meu. Um abraço, Eduardo, meu amigo do Acre. Ele falou, sabe quem que tá preocupado com essa privatização, André? Eu falei, quem? Vagabundo. Como assim, irmão? Ele falou, quem não trabalha, quem tá aqui só de cabide de emprego, quem tá aqui pra não fazer porra nenhuma, esses caras tão preocupados. Eu não tô preocupado. E olha o que aconteceu, quando privatizaram a Eletrobras, o pessoal chegou e falou assim, ó, tá, no primeiro momento tá todo mundo demitido. Todo mundo, todo mundo demitido. Pau no cu de vocês. Mas, se você quiser ficar trabalhando na empresa, você vai ter que fazer uma prova, um teste, você vai ter que se provar. E outra, ele ganhava um belo de um salário, sendo funcionário público. Só que o salário dele, na iniciativa privada, quando ela foi privatizada, a Eletrobras, era quase o dobro. Era quase o dobro. Só que não tinha vaga pra 63 gerentes de TI. Tinha vaga, acho que era pra 2 ou 3, uma porra dessa. Era 2 ou 3, era uma merda dessas. E ele falou, não, quem quer ficar, fica, quem não quer, vai pra RH. Os caras metendo mais ou menos assim. Um monte de gente já foi embora, um monte de gente foi embora. E ele ficou. Ele ficou, fez as provas, fez lá a reciclagem que eles têm que fazer, né, um curso de reciclagem, uma porra dessa. Fez as provas, foi aprovado. E hoje o filho da puta ganha mais do que o dobro do que ele ganhava quando a empresa era do governo. Só que ele falou, André, antes eu ficava 80% do meu dia no YouTube, no Facebook, no Instagram, no SnapTube, no Grindr, né. Agora eu tenho que ficar o quê? Agora eu tenho que ficar trabalhando. Agora eu tenho que produzir. Agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que me puxar. Só que daí ele falou pra mim, ele falou assim, cara, porra, mudou a minha vida. Ele meteu pra mim, ele falou, cara, mudou a minha vida essa merda, irmão. Porque eu tava indo pro trabalho, olha só, olha que loucura, olha que loucura, irmão. Olha que loucura. Eu tava indo pro trabalho todos os dias, completamente desmotivado. Ganhava, sei lá, ganhava 20 pau por mês, ganhava 20 barão por mês. Mas ia pro trabalho, cara, e ficava na neura, cara. Ele tava lá dentro e falou, cara, me bate ansiedade, eu tava ficando doente. Por estar lá dentro e não estar trabalhando. Porque ele falou, André, eu já tenho casa quitado, eu já tenho carro quitado, minha mulher tem carro quitado. Assim, financeiramente eles vieram muito felizes. Já tinham as coisas. Ele falou, porra, mas eu tô indo pro trabalho pra quê, cara? Pra ficar olhando pras paredes o dia inteiro. E ele falou que quando a empresa foi privatizada, que ele teve que, agora, porra, ele voltou dos Estados Unidos. Foi fazer uma porra de uma especialização em Massachusetts, sabe onde ele foi lá fazer uma porra de uma especialização? Com a equipe de lá, fora do país, e pá, pá, pá. A empresa bancou tudo e mandou o cara. Ele falou, André, eu tô ficando maluco, cara, agora, velho. Só que é um maluco gostoso, é um bagulho bom. Me reacendi o aparado de mexer com... E o cara é especialista em bagulho de servidor. É um nível bizarro as coisas que o cara mexe lá. É um nível bizarro. Tá ligado? E o cara falou, cara, eu tô indo pra empresa pra trabalhar todo dia igual um animal. Mas eu tô indo pra empresa de pau duro, sacou o que era? Eu tô indo pra empresa pra trabalhar, irmão. Tá ligado? E isso não tinha antes. Eu ganhava 20 pau por mês antes e ia lá pra ficar no Facebook, cara. Pra ficar no Snapchat. Agora não. Sacou? Então, sabe quem que reclama de privatização? Sabe quem que reclama de privatização? É esses caras que não querem trabalhar. É esses caras que não são bons profissionais. Porque o cara que é bom profissional, se privatizar e mandar o cara embora, ele tá pouco se fudendo, irmão. Porque como ele é um bom profissional, ele vai conseguir um emprego bom na iniciativa privada. Provavelmente não vai ter poder largar 4 horas da tarde. Não vai ter algumas regalias que o funcionalismo público tem. Mas com certeza, se ele é um funcionário bom, se ele é um cara bom, ele vai conseguir uma recolocação no mercado muito boa. Tá ligado? Mas vamos lá, vamos continuar com essa história que a gente pode ficar conversando. O André vai ter uma da manhã hoje, Alain. Lula se reúne com ministros para discutir formas de reduzir o preço dos alimentos. Já falei, a forma é muito rápida, é muito fácil fazer, é só botar imposto zero. Se o Lula colocar imposto zero sobre os alimentos, esse cara vai morrer nessa cadeira. Esse cara vai ficar pra sempre nessa cadeira. Só que agora, formas de reduzir os preços dos alimentos, quando alguém que tem dois neurônios fala, me parece lindo, me parece positivo. Vindo do Lula, eu espero o quê? Vamos mexer nos preços? Não, não pode. O preço vai ser tabelado. Não pode mais exportar carne porque a carne tem que ser consumida dentro do Brasil. Não pode mais exportar grãos porque tem que consumir dentro do Brasil primeiro. Vai ser isso que vai acontecer. E aí quando tabela preço, o que acontece? O produto some. A Argentina fez isso e não funcionou na Argentina. Com certeza esse idiota vai fazer isso também, tá? R$52,00 em um abacaxi em São Paulo. Galera, aqui está recebendo salário em Bitcoin? Abacaxi descascado. Cara, mas tem que ser... Cara, eu fico pensando que o preço está justo. Não, eu juro pra vocês. O preço está justo. Irmão, irmão, eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Em um estado abençoado por Deus e bonito por natureza. E com as alemôas de 2,10 metros de altura. O semáforo aqui de casa, mas 3 abacaxi por 10 pila. 3! 3 por 10! 3 abacaxi, sempre tem uns carinha ali com carrinho de mão. Carrinho de mão, badá, 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 badá. Caraca, as músicas que vem na cabeça. Caraca, perdi o clima pra acabar esse vídeo. Os carinha metem o carrinho de mão ali na esquina. 3 por 10, 3 abacaxi por 10, você vai pra São Paulo? Irmão, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu vou falar um negócio pra vocês. Teve uma empresa, uma multinacional dentro do Brasil, que uma vez me ofereceu pra trabalhar pra eles. Uma empresa multinacional que faz placa de vídeo e o logotipo deles é verde. Mas eu não vou citar o nome. Não vou citar o nome. O salário, eu tinha que olhar na horizontal o celular. Você tinha que pegar o celular assim pra olhar o salário. Não dava pra ver. Tu tinha que girar o celular pra ver os números. De tanto número que tinha. Eu falei, irmão do céu, mas eu vou aceitar. Não, aí tu vem aqui pra morar aqui em São Paulo. Aí eu falei, morar onde? Morar aonde? Ah, aqui em São Paulo. Eu falei, filho da puta. Filho da puta. Que que adianta eu ganhar 30 pau em São Paulo? Diz pra mim, que que adianta eu ganhar 30 mil reais em São Paulo, cara? Pô, você tá maluco, cara? Eu prefiro ganhar 5 mil aqui em Morana, Estância Velha, Rio Grande do Sul, cara. Porra. Subway, do mesmo grupo do Starbucks, pede recuperação judicial com dívidas de 482 milhões de reais. É, meus queridos. Vai lembrar que essa empresa, ela já não estava pagando, assim, tudo indica, né? Na outra notícia que eu vi. Ela já não estava pagando os royalties, né? A empresa que estava administrando o Subway dentro do Brasil. Ela não estava pagando os royalties pro Subway dos Estados Unidos, né? Pra matriz. E aí o pessoal mandou cortar os laços com eles. E parece que não era só os royalties que eles não estavam pagando. Parece que tem um monte de gente que vai levar prejuízo com essa brincadeira toda. E vão ir de americanas também o Subway dentro do Brasil. Eu, particularmente, nunca gostei muito do Subway. Eu acho, sei lá, cara. Se é pra comer pão, eu come em casa. Tá ligado? Tá ligado? É tipo assim, tá ligado? Quer arroz e feijão? Não, arroz e feijão eu come em casa. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês que olharem esse vídeo aí, cara. Valeu e até mais.